Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa da TVE que vai ao ar diariamente de segunda sexta-feira às 7h15 da noite, 19h15, para alguns 7h15 e para outros. Nós tratamos aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Você pode mandar as perguntas para nós aqui. O nosso telefone é o 3230 1530, o nosso WhatsApp é 98451 6352 98451 6352 e o nosso e-mail é consumidorempauta, tudo junto, arroba tve.com.br. Mande as perguntas para cá que a gente vai transmitindo, passando aos nossos convidados, que são sempre especialistas em cada área do programa. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar aqui de direito do consumidor. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui, uma das, eu diria, sem medo de errar, uma das atrações do programa que é o professor Cláudio Bonato. Olá, professor. Boa noite, Machado Filho, boa noite, telespectadores. É sempre uma honra estar aqui nessa casa participando do teu programa, Machado Filho, que tem a tua casa. Do nosso programa. Do nosso, que já vai lá há quanto tempo, né? O professor Bonato foi presidente do Conselho Deliberativo do Internacional. Está preparado para domingo? Estou, mas é difícil, Machado. É muito difícil, é o melhor time do campeonato. É verdade. Que nós vamos ter que derrotar, né? Mas eu acredito, né? Apesar dos goleiros estarem... Apesar que não tem goleiro. É, 50%, mas eu acredito ainda. Então, tá. E eu vou colocar os óculos, porque eu vou começar já, já, a fazer as perguntas ao professor Cláudio Bonato. Perguntas que nós temos aqui e que foram enviadas pelos nossos telespectadores. E a primeira é a do telespectador Clóvis, que mora aqui em Porto Alegre. Ele contratou um eletricista para trocar a fiação interna do medidor de luz e deu como sinal 50 reais. Ao começar o trabalho, o eletricista pediu para ele 250 reais em dinheiro. Ele deu. Desde então, o eletricista sumiu e não atende o telefone que me passou, diz aqui o Clóvis. Há como eu conseguir meu dinheiro de volta? Isso nunca deveria acontecer numa sociedade com o mínimo de civilidade, não é, Machado? Mas acontece, Clóvis, acontece. Você deve ter algum comprovante ou prova, até testemunhal. É difícil, viu, Clóvis, mas não é impossível, não. Entre no Juizado Especial Cível. Se você é de Porto Alegre, vá ali no Foro Central ou no bairro. Tem no Sarandí, tem na Tristeus, tem no quarto distrito, ali na esquina da Pernambuco, com a dona Margarida. Tem em diversos bairros da cidade, lá na Ristinga. Então, o Foro Especial Cível. E entra como ação contra ele. Você tem o endereço dele para ser citado para o processo. E o juiz vai lhe dar grande causa. Ele vai ter que lhe devolver isso. Corrigido. Corrigido. Isso até beira a crime, não é? Eu represento na delegacia de polícia também contra ele, porque você pagou por um serviço que ele não prestou, ele se apropriou indebitamente, e isso é crime, crime de apropriação indébita, não é? Do dinheiro dele, 300 reais. Está bem, Clóvis? É isso aí que você deve fazer. A Lúcia é uma telespectadora nossa aqui de Porto Alegre também. Olha que interessante, professor. Sim. Ela foi ao cabeleireiro para fazer uma permanente e disse que pagou muito caro. Alguns dias depois, o cabelo dela começou a cair aos tufos. Quando me queixei ao profissional, ele me disse que só poderia me oferecer uma nova permanente. Ah, pensei que era uma peruca. Jamais o dinheiro de volta. Ela ia perder mais cabelo ainda. Ela ia ficar careca, ia ficar que nem eu. Mas que horror. Isso está certo? Ela está querendo saber. Mas está totalmente errado, Lúcia. Lúcia, você tem prova de como era antes de entrar nesse instituto. E como você está? Isso é facílimo de comprovar. Aí eu não vou recomendar você entrar no Juizado Especial Cível, porque lá tem que ter as provas documentais. Se tiver que fazer perícia, provavelmente você vai ter que ser submetido a uma perícia. O juiz vai querer saber como é que você está perdendo cabelo. Então você vai ter que entrar no Juizado Comum. Mas você vai ganhar a ação contra esse cabeleireiro. E aí aproveite e peça dano moral também, porque uma mulher perder cabelo, é óbvio que ela se tende a se diminuir enquanto personalidade própria. Você tem toda a razão, Lúcia. Mas o que me admira muito é ele oferecer a ela ainda uma outra permanência. Se fosse o Machado Filho, e olha aqui como é importante, Lúcia, o Código de Defesa do Consumidor nessas situações, ele prevê que o consumidor pode buscar um terceiro. Olha aqui, o terceiro capacitado. A reexecução do serviço poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados por conta e risco daquele que causou a porcaria. Artigo 20, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, telespectadores e especialmente Lúcia. Então você está com a razão. Você vai buscar a prestação de serviço num outro e quem vai ter que pagar é esse que lhe causou o dano. Tá, Lúcia? O Renato, que mora aqui pertinho em Eldorado do Sul, ele contratou um dedetizador para fazer uma imunização com o extermínio de insetos em geral na casa dele. Agora ele tem notado que de nada adiantou a dedetização, pois as baratas dos cupins continuam aparecendo. Ele ligou para a empresa, foi lá na empresa e a empresa se recusa a fazer uma nova visita à casa dele para constatar o fato. A mesma resposta, Renato, que eu dei à Lúcia, você pode mandar reexecutar esse serviço por conta e risco daquele que fez o serviço e as baratas estão lá batendo palma. O cara deve ter posto um chamativo de insetos. Claro que tem que ser chamado a responsabilidade, Renato. Você tem toda a razão, meu amigo. Tente um acordo com ele. Se ele não vier para o acordo, vá no judiciário, que é a nossa última garantia numa sociedade tão mal vista. E culpa, muitas vezes, de nós mesmos que não procuramos verificar da índole desses prestadores de serviço antes de contratar. E depois ficamos correndo atrás, não é, meu amigo? E esse dedetizador aí deve entender muito de cupim, porque deve ter uma cara de pau. Cara de pau. Isso deve estar registrado como o maior fornecedor lá no PROCON, em todos os PROCONs do Estado. Então, telespectador, quando for contratar um serviço de vulto, consulte os PROCONs para verificar se o prestador de serviço que você vai contratar não está cadastrado lá já por ter feito falcatruas. Então, nós temos que ser o guardião principal dos nossos direitos, está bem, Renato e telespectador? A Letícia, que mora em Porto Alegre, professor Cláudio Bonato, ela nos conta uma história aqui que deve acontecer muito seguidamente. Ela foi jantar fora com algumas amigas e chegou no restaurante e entregou o carro ao manobrista do restaurante. Na semana seguinte, ela recebeu uma multa por estacionamento em local não permitido exatamente no horário em que ela estava jantando. Ela procurou o gerente que negou qualquer responsabilidade pelo ocorrido. O restaurante pode se negar a pagar a multa? Mas se o manobrista está credenciado ali pelo restaurante, ele alonga manos do restaurante. É como se fosse um garçom, um prestador de serviço do restaurante. Então, quem causou prejuízo à Letícia pelo mau estacionamento foi quem? O restaurante. Então, isso tem um preço. Ele não quer fazer acordos que não tem nenhuma responsabilidade. A responsabilidade é de quem? Ah, do manobrista. E o manobrista presta de serviço para quem? Letícia. Entra com uma ação judicial contra ele e peça, inclusive danos morais. Por isso que depois falo na indústria do dano moral. Uma manchada, olha o dissabor. Não é só a multa de trânsito. Ela vai perder aquela bonificação de bom cidadão. Ela vai perder diversas coisas que não precisaria. Porque um mau restaurante, com maus profissionais, deixou isso acontecer. Não pode acontecer. Não pode acontecer. Eu quero avisar um telespectador que mandou uma pergunta para cá sobre direito previdenciário. que ela está agendada, está guardada aqui conosco e será respondida na sexta-feira, que é o dia do direito previdenciário. Está bem? Então, fique tranquilo. A pergunta está aqui. E nos dê o prazer de ficar conosco amanhã e sexta-feira. E na sexta-feira a gente responde sobre direito previdenciário. Está bom assim? Então, está bem. Obrigado pela audiência. A dona Maria Tereza, que mora em instância velha, ela disse que está insegura em relação ao diagnóstico que o médico dela passou. Aí ela foi conversar com ele e disse que ela tinha vontade de consultar outro profissional para ver a opinião. Aí o médico dela disse o seguinte, que ela não tem esse direito. Ela tem que consultar com ele e só com ele. É só com ele que ela tem que consultar, pessoal. Então, ele disse que eu tenho que me subter a uma cirurgia, entendeu? Com todos os riscos e eu não tenho o direito de saber de um outro profissional se realmente tem que fazer essa cirurgia. Mas isso não existe. Isso não existe. Dona Maria Tereza, deixa esse médico de lado e dá no pé. Deixa esse médico de lado e contrate outro, tá? Porque não tem confiança no taco, né? Ele acha que vai ser um diagnóstico diferente. Nós chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta e que hoje tratou de direito do consumidor. Tive o prazer de conversar mais uma vez aqui com o professor Cláudio Bonato. Amanhã nós estaremos de volta às 19h15 com o programa sobre direito de família. A todos vocês, muito obrigado. Muito obrigado, professor Bonato. Muito boa noite e até lá. E aí E aí E aí Tchau, tchau.